Em seis meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares e 10% disso ele ganha de taxa, 6,5 milhão com desenhos, entendeu? Que foda, mano. Isso é só o começo, cara, porque o pessoal fala, ah, NFTs. Eu tenho um irmão, eu tenho dois irmãos de 14 anos e um deles... São gêmeos, cara? Não são gêmeos, é um par de pai e um par de mãe. Caraca, tem um susto, velho. Não, não são gêmeos, não. Ele deveria falar gêmeo, né? E um desses irmãos, eu perguntei pra ele, né, você quer fazer o que da vida quando crescer? Ele falou, ah, não sei, ele adora videogame. Talvez até ganhe dinheiro com isso um dia, né? Da maneira que as coisas estão hoje. Pô, tá ali os NFTs, né? Exatamente. Mas eu falei pra ele, tá, vou fazer o seguinte, vou te pagar uma plataforma pra você aprender tráfego pago. Eu dei pra ele uma assinatura do Stage que a gente tem e também de outros cursos de tráfego. Legal. E aí ele tá fazendo, eu falei, em dois anos fazendo isso e eu te dou um dinheiro pra você testar, ele tem lá uma ajuda de custo e mais 200 reais pra ele começar a fazer tráfego pequenininho, pra ele errar com pouco até poder aprender. Ele com 18 anos vai ter 4 anos de experiência. Talvez ele possa virar referência nessa área, porque é uma área tão nova em que as maiores referências do Brasil têm menos de 30 anos, pô. É verdade. Cara, tem 3 áreas onde tem moleque de 12, 14, 15 anos ficando milionário. 3 áreas. Minecraft? Cara, tecnologia. Tecnologia demais, assim. Porque o déficit tá tão grande de gente que, cara, se você souber, você vai ser contratado. Nem que seja informalmente ou nem que seja PJ ou de algum jeito você vai ser contratado. Outra área, marketing digital. Cara, tem muita gente ficando milionário com, cara, com 14 anos, bicho. Vocês estão falando, a gente precisa desse cara aí, esse cara que manja de tráfego pago. Vocês precisam de gente de tecnologia, que a gente citou. Sim, verdade. Vocês precisam de gente de tráfego pago. Verdade. E a terceira coisa é a gente ficando rico no mundo de finanças. Mas não investindo. Não investindo, porque a pessoa é levada muitas vezes para lugares obscuros. Mas no mundo de finanças, porque existe um déficit muito grande de educação e finanças, porque a gente tem 4 milhões de pessoas investindo na Bolsa. Quando eu comecei, a gente tinha 300 mil pessoas investindo na Bolsa. E é muito possível que a gente chegue em 100 milhões de pessoas investindo na Bolsa em algum momento. Tem que ter, né? Então, assim, essa cultura de investimento, taxa de juros que historicamente caiu, ela gera uma dúvida porque ninguém sabe investir. Então, assim, esses três mercados, cara, tem gente ficando milionário muito cedo, entendeu? Eu vou pegar um sub-nicho desses mercados para falar o que eu faria. Com o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, seria muito fácil fazer tudo de novo. Até porque dá para eliminar os erros e ficar só nos acertos. Lógico que hoje a competição é muito maior. Quando eu comecei, educador financeiro grande, era o Tiago Anathalio, Gustavo Cerbasi. Hoje, se eu bato meu carro numa árvore, cai 10 educadores financeiros. Tem para caramba. Então, eu buscaria focar em um nicho onde tem muito menos gente e onde as recompensas econômicas também estão gigantescas, que é o nicho de criptomoedas. Pode crer. Eu tentaria fazer a mesma coisa, mas focado nesse nicho. Dá para ganhar dinheiro nesse nicho nos NFT de games? Tiago citou o caso de crianças ganhando dinheiro aí, né? Com games, etc. Teve uma criança, não vou lembrar o nome dela, mas ela criou uma coleção de NFTs. NFTs são... Isso aqui não podia ser um NFT. É uma arte digital. É uma arte digital, só que é uma arte digital que tem o... Uma propriedade intelectual forte. Ela é única. Ela é não fungível, né? Porque ela tem um número de série e tudo. Então, por mais que você crie outros iguais, cada um vai ser uma coisa única. Essa criança criou uma coleção de baleias em NFT. E ela deu. Ela nem vendeu. Só que depois que ela dá, o pessoal começa a transacionar entre si. E ela botou uma taxa de royalty. Em toda transação, ela ganhou uma parte. Ela ganhou 2 milhões de reais desenhando balenhos. Caralho! Que foda, mano. Qual a idade dela? Acho que ela tem uns 14 anos. Caralho, mano. Encontra a tela para dar uma consultoria. Foda, né? Não, a gente vai lançar uma coleção de NFT. Na hora. É verdade. A gente vai lançar uma coleção, cara. E assim... Pô, fala do Gary V. Eles curtem o... Conhece o Gary V, né? Cara, desculpa, eu não conheço. O Gary V é... Talvez eu conheça, mas não sei de nome. Conhece sim, conhece sim. Quem que é? Já deve ter visto. Ah, o cara é o papa do Mark Digital, né? Ele é americano, né? Ah, tudo ligado. Ele é das antigas. Ele é das antigas. E o Gary V, ele é um cara que... Ele está muito antenado com colecionáveis, né? Ele comprou carta de Pokémon do Charizard, que vale um milhão, não sei o quê. O que o Gary V fez de interessante? Ele criou uma coleção de NFTs dele chamado VFriends. Você compra a NFT dele, que é bizarro o desenho. O desenho feito à mão. Parece feito para uma criança. Sim, mas arte é subjetivo, né? É muito pior. Mas, no entanto, ele vende aquilo. Cara, juro por Deus. É, é bizarro. Se procurar para ver, assim, mostrar o desenho... Parece meu filho o desenho. Exato. Não, na verdade, teu filho vai ficar muito melhor. Vai ficar muito melhor. Mas ele vendeu, ele criou 10 mil itens e vendeu. Quem compra NFT pode usar o NFT como ingresso. O cara vai na convenção do Gary V, apresenta e fala, ó, eu sou o dono da NFT. Ele entra de graça. Só que, além disso, ele definiu uma taxa de royalty também. Toda vez que alguém vende para o outro, ele ganha uma parte. Se eu não me engano, é 10%. Em seis meses, a coleção movimentou 65 milhões de dólares. E 10% disso ele ganha de taxa. 6,5 milhão com desenhos. Entendeu? Que foda, mano. Isso é só o começo, cara. Porque o pessoal fala, ah, NFT é arte digital. Mas está indo para videogame já. Tem jogo que está fazendo personagem que é um NFT. Agora o Facebook está com a ideia do metaverso. O que o Facebook vai fazer no metaverso? Vai vender terreno lá dentro, cara.